Boas pessoas bem-vindos, eu sou o Mac e hoje aqui no canal Rewards de Foot Champions vamos a ver aqui o que é que nos calhou, eu vou só basicamente abrir as Red Peaks porque os packs como vocês já sabem, vou aguardar para depois abrir nos Player Off de IR portanto não vou já abrir, vou só abrir os Red Peaks e na esperança nos calhar alguma coisa como vocês estão aqui a ver, tivemos aqui um problema de Red Peaks que supostamente a EA já corrigiu e aqueles que já tiveram aberto os pacotes neste caso os packs no dia de ontem, na quinta-feira, estou a gravar isto à sexta-feira, dia 3 vão ter as Player Peaks entre 24 a 48 horas portanto não te esperem pessoal, se ainda não receberam as Red Peaks, vamos receber portanto pessoal, estão aí desse lado, não sejam serviço ao canal, não se esqueçam de subscrever deixar aquele like para apoiar, seguirem também nas redes sociais Mac90 e Instagram, Mac901 no Twitter, portanto bora lá para aqui estas recompensas como vocês podem ver também, eu já tenho cerca de 24 packs para abrir não são assim nada de especial, são packs normais mas na esperança que nos calhará alguma coisa nos Player Off Deer portanto vamos então aqui, redimir aqui as nossas recompensas de Food Champions chegámos aqui com ouro 2, foi o meu especialmente o melhor score de sempre e ouro 2 e vou vos explicar porquê, porque fiquei 17-4 portanto 17 vitórias, 4 derrotas agora vocês perguntam, Mac não continuaste porquê, porque já eram 3 da manhã levantasse no dia a seguir e automaticamente não conseguia fazer mais nada portanto o que é que temos aqui, o que é que nós acabámos a desbloquear talvez desbloqueamos aqui qualquer coisa que eu não estou a ver o que é que é mas, ok, acho que não é significado ah ok, recolocamos aqui qualquer coisita pode ser, não há stress nenhum portanto antes de abrirmos aqui as Player Peaks, vamos aqui só ver qual é que é aqui a nossa equipa da semana para ver o que é que nós queremos aqui estudar, ok deixem-me só diminuir aqui a minha imagem para ver se o que é melhor ok, assim conseguimos ver todos os jogadores portanto o que é que nós temos aqui o que é que não me importava, o que é que eu queria que me calhasse Kanté, sem dúvida alguma Kanté é a carta que queria encaixar que nem uma luva no meu plantel principalmente no vosso também movimentos técnicos já sabem, o Kanté é um jogador, pronto, não muito atacante, ok não contem com ele para isso ele é um jogador tipo box to box ele tem a carga atacante média e carga defensiva alta portanto ele é um jogador que vai buscar a defesa transporta até o meio-câmbio a depois passar para um atacante especialmente por aí 3 estrelas de pé fraco, ok, podia ser melhor portanto publicidade tem aqui 80 esta é a carta de 90, atento em uma aceleração, 78 sprint pá, está ok podem buscar isto ou não depois com uma carta de química mas acho que está ok para a opção que ele faz mais defensiva remato, como vocês já sabem, não é com ele finalização horrível, 67 sempre foi o ponto fraco do Kanté desde que ele começou a ser assim importante nos Fifas e continua a ser passe, passe curto fantástico, 89 passe longo também não é mau, tem uma visão 82 chega e sobra, ele não é para cruzar, não é para marcar livros nada, é só um jogador para passar simples a bola e pouco ponto final parágrafo não é nada que vocês queiram fazer mais com isso tem um equilíbrio brutal 93, reflex 94 que faz dele uma boa carta defensiva, faz dele uma carta também que pode levar um toque e não se desequilibra com facilidade não tem grande controle de bola, tem combustível 86 e agilidade 83 defesa, aqui é o ponto forte, ali em sessões 93 desjudicando ali aos reflexos do dribble consegue rapidamente interceptar ali uma bola que esteja difícil 91 de propenso defensivo, quer dizer que ele vai recuar muitas vezes para defender corte em pé 92 e corte carrinho 85 temos aqui depois salto 77, não é para capacitar que ele não tenha muita altura ele tem cerca de 1m68, é uma carta muito, 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 muito baixinha acaba-se aqui sob a notificação no Twitter e tem aqui, isto é o grande forte dele, resistência ele vai estar sempre a correr o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo inteiro pessoal portanto ele vai estar ali sempre de um lado para trás, para a frente, para a frente, para trás a correr força podia ter um pouquinho mais, ele é um jogador raçudo não sei porque é que deram um centro de força a esta carta em todo o caso é uma excelente carta, agressividade 91 portanto esta carta era aquela que eu queria o que é que eu não me importava é que me calhasse agora também especialmente vocês também não para super sub, marcial, até mesmo para entrar inicialmente acho que é uma carta muito porreira só peca aqui pelo pior pé mas um super sub nesta carta é uma carta muito interessante é uma carta de QB tem 91 de velocidade 91 de aceleração eu não percebo é que eles vão buscar um 91 de velocidade 91, 89, somamos estes dois e dividimos por dois dá 90 eles têm 91, ok, sem estresse remate finalização 86 ok, repetência de remate 88, muito bom portanto ali perto se matarem com força quase sempre golo remates de longe não é assim lá, muita coisa remates de primeira ainda pior ainda pênalti 85 posicionamento de ataque 86 vai estar lá também no sítio certo no passe Marcel é mesmo uma carta ali esta carta é mais uma carta ali de boxe apesar de ele ser extremo e já vão reparar pelas tetes de dribble portanto ele no passe tem passe curto de 83 é ok, mas depois passe longo nada, nada, portanto passe esquece não é uma carta aí para passar é pena dribble 87 das ledades e 2 de equilíbrio podia ser melhor reflexos 83 control ball 90 dribblar 91 constro 82 resistência não tem, não é muito força também não é muito é uma carta ok para ter como suplente acho que não é má este Adama Traoré era fantástico este pão super sub esta velocidade 98 de velocidade aqui já está bom 99 mais 98 ok, eles aqui já fizeram menos quantas movimentos técnicos 4 estrelas pior pé peca muito ele é destro portanto pé esquerdo para arrematar esqueçam mas a nível de desequilibrar e depois de passar ali a bola tipo fazer ali um dribble é uma carta mesmo muito rápida que nenhum apanha para meter tipo uma segunda parte onde eles estejam a perder para levar o jogo para a frente pá, acho que não há ninguém como isso tem uma potência de remato de 96 a bola sai sempre com força ali portanto não serem muito precisos os rematos dela mas a potência não lhe falta passo curto 78 ok cruzamento de 87 para ir à linha cruzar aqui o dribble também dele é fantástico agilidade de 88 equilíbrio 91 driblar 93 controle de bola 83 podia ser melhor mas não tem um grande controle de bola na realidade também é assim ele é uma marinha de correr físico força tem 89 é uma besta já sabem ali na linha ninguém encosta nele mas ele continua a correr e segue como se não fosse nada salto 80 agressividade não é muito portanto não me importava o Adamo Terer agora temos aqui também um Aguer eu gosto muito da carta da Aguer não é rápida ok não é rápida mas eu não me importava fazia a química ali com o Messi é uma carta fantástica pior pé 4 estrelas movimentos técnicos 4 estrelas máquina de finalização posicionamento de ataque 94 portanto ele não precisa de muita velocidade porque vai estar lá sempre para finalizar é um jogador de vocês é o último faz o último passo para ele ele remata a golo potência de remato 89 rematos longe 84 no fundo o ponto forte ele não é rematos de longe ainda assim 84 não é mau rematos primeiro 85 penaltis 83 temos aqui agora passo curto 85 nada é uma bom ponta de lança visão 85 efeito 85 dribble uma carta fantástica reparem ali agilidade 85 é bom não é mau equilíbrio 93 reflex 94 dribble 90 contra o bolo 91 como se está no vídeo hoje sempre bola de coladinho ao pé uma carta muito 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 boa para ter ali na frente para estar ali a zigzaguear acho que é uma carta realmente fantástica resistência 80 ok tem ali um cabeçamento de 80 um salto de 82 não é o forte dele não é de cabeça mas este Aguer não me importava nada não me importava nada também temos aqui depois o 93 o Kane ok o Kane a assinância da velocidade é muito parecido ao Aguer daí vocês perguntam não preferes o Kane então não prefiro o Aguer é mais ágil reparem aqui na agilidade de 76 equilíbrio de 78 pecam muito ali logo na carta pois claro tem uns flex 97 control ball 90 compostor 97 é uma excelente é assim se me calhar se não me chateava até eu experimentava na frente que vocês já sabem que eu minimamente eu dou-me bem com tanques e de facto podia espentar cabeçamento 93 num fifão de cabeçamento já sabem que está muito nerfado os cruzamentos estão muito nerfados é muito difícil de marcar apesar de termos ali o grande caixa de surpresa no nosso Discord e pessoal já sabem tem o link do Discord na descrição do vídeo se quiserem entrar é completamente gratuito e ainda está aberto eu vou fechar o Discord quando chegar aproximadamente aos 500 pessoas lá neste momento temos quase 400 portanto mais 100 pessoas e eu vou fechar o Discord a nível público portanto pessoal aproveitem há lá muito bons jogadores aproveitem para entrar o pessoal lá é muito porreiro resistência em 91 sempre a correr esta carta força 78 ah esqueçam pessoal é um autentico tanque ninguém derruba na frente depois o resto temos aqui as cartas do costume temos aqui um Alexander Arno a carta não é má agora a velocidade dele pessoal este Alexander Arno é pena pela velocidade é de facto pena 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 a velocidade deste Arno não ser melhor ok claro qual é que nos vai calhar vamos calhar aqui um Gomi se possivelmente muitas cartas más que nos podem calhar vai no calhar aqui este Calvert Lewin olha vai mudar para o desafio da liga inglesa do Icon que ainda estou a fazer mas pronto canteira aqui a máquina também estou a jogar com o Maguire no desafio da liga inglesa já sabem é isto pessoal portanto já fizemos aqui a análise vamos lá sem mais empatações vamos aqui a vamos aqui a as nossas player picks como é que nós temos aqui as nossas player picks e aqui estamos nós de volta e efetivamente não tínhamos player picks ok eu esperei agora aqui até mais tarde e já vi que a EA já corrigiu aqui o a situação das player picks já temos aqui as nossas player picks para redimir isto e este vídeo pá assim ao total de ver um pai umas 4 ou 5 horas a gravar porque eu comecei a gravá-lo de manhã pensava que eles já tinham corrigido isso mas afinal estavam ainda a corrigir e atribuíam as player picks mesmo a quem ainda não tinha aberto as player picks ok portanto vou fazer aqui a segunda parte do vídeo já fiz aqui a review aos jogadores da parte da manhã na primeira parte do vídeo depois vou juntar aqui estes dois assim como quem não quer a coisa para ninguém assim perceber e então agora bora lá eu não sei se aqui o som fica igual ou se eu devo estar desposicionado porque eu voltei só mesmo agora a gravar isto portanto vamos ver o que é que meceu aqui vamos começar pela primeira uma é já é já cantei 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 não temos um torturing como é que eu já estava com as expectativas aqui levadas para isto obviamente não ia sair nada de jeito e a segunda player pick e é gomiso uau 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 fantástico fantástico estou mesmo inclinado para ter aqui o redes até dois redes que mal que mal que mal que mal vamos ter aqui estes dois temos aqui um torturing e um gomiso espetacular espetacular estive aqui o dia inteiro à espera que regissem esta treta com canteis com um cane ou um aguero sei lá tinha tanta 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 gente aqui boa para me calhar e um adama um marcial e obviamente no vídeo de manhã eu disse logo aqui me calhar aqui o gomes e parece que estava a adivinhar portanto só espero mesmo que tenham gostado deste vídeo de rewards eu vou só mesmo abrir as player picks já sabem estou a guardar aqui os packs para os team of the year e não vai ser agora os team of the year são compostos por 4 fases agora já no dia 6 vai sair os primeiros team of the year nomeadamente o guarda-redes e os defesas depois na outra semana médios na outra semana avançados e depois na última semana é que vai sair tudo misturado ok defesas, médios, avançados e guarda-redes e aí o pessoal vai todo pelo menos o pessoal que está a juntar packs como eu é que vão todos abrir os packs portanto é aí que eu vou pessoalmente abrir os meus ok e é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já sabem deem aquele like partilhem aí com os vossos amigos as minhas excelentes player picks quem ainda não for subscrito ao canal não esqueça de subscrever e deixar aquele like para apoiar quem também já for subscrito deixe também o like também não se esqueçam que eu sei que o pessoal às vezes aí está a ver e gosta do vídeo e depois esquece aí esquece de deixar o like portanto não se esqueçam aí seguir também nas redes sociais mec90 e instagram mec901 aonde? no twitter ok pessoal um grande abraço a todos até ao próximo vídeo e fui! e aí e aí e aí